Davi é ungido rei em Hebron, derrota os jebuzeus e captura a cidade de Jerusalém e a fortaleza de Sião, que ficou conhecida como a cidade de Davi. No capítulo de hoje, também lemos os nomes e algumas das façanhas dos homens poderosos que apoiaram o rei Davi. Aprendemos que Davi foi crescendo gradativamente em poder, porque o senhor dos exércitos era com ele. Davi era uma pessoa extraordinária, um líder carismático, por diversas razões. No capítulo de hoje, Davi faz algo digno de menção. Ele se recusa a beber a água que um valente soldado lhe trouxe à custa da própria vida. Sabe como chamamos isso? Lealdade. Respeito à dignidade do outro. Todos os dias você e eu nos relacionamos com muitas pessoas. Independentemente da pessoa, precisamos demonstrar respeito e lealdade por aqueles com os quais nos relacionamos. Para fazer isso, é necessário ter um coração sensível. E isso só é possível pela graça de Deus. Pense nisso com carinho e viva hoje na presença do Pai Celestial.